O estádio Roberto Melendez, o estádio metropolitano aqui de Barranquilho, onde já temos muitos torcedores do Palmeiras, vai receber este jogo que marca a estreia brasileira do Palmeiras. Quem sabe o Palmeiras tendo a melhor estreia entre os brasileiros, até porque até agora nenhum brasileiro ganhou nesta primeira rodada. Olhou aqui para o delegado, o delegado autorizou e a bola está rolando na Colômbia, você curtindo ao vivo a Libertadores da América. Tocou de volta, o Tchará rolou ali para o cantilho, tentou acabar a maticeirinha para o Tchará. Germán Gutiérrez recebe Mier, tentativa da bola longa lá na área para o Alves, boa bola, sai Jair, o som para fazer a defesa. Toro para o Tchará na grande área, ele bateu direto, Jair, o som mais uma vez. O Jair pedindo calma para o Alves. Passamento do Alves aqui para o lado esquerdo, olha o Telgui Tchérrez, tentou virar o jogo, boa, bola para o Tchará, tentou, o Costa se enrolou inteiro. A bola chega lá pelo lado esquerdo. Dudu. Vitor Luiz. Abertura para o Dudu. Volta por dentro, Bruno Henrique. Olhou lá para o meio, tentativa do passe em direção ao Alves, rebate o Antônio Carlos. Ih, rapaz, esqueceu a bola, acabou tropeçando ali, ficou sem a bola, Lucas Lima veio na abrigo, hábito da falta do Borja, o jogo está de novo parado. Uma tentativa do passe longo para o Dudu. Ele protegeu ali, esperou o pezinho do cantilho. Volta para o Dudu. Olhou lá para o meio da grande área, lá vem cruzamento, a bola passa perigosamente. O gol domina, o Marcos Rocha já passou, Dudu tenta na entrada da grande área, boa bola, Bruno Henrique. E gol do Palmeiras. Bruno Henrique na marca dos 19 minutos. Uma linda jogada de ataque do Palmeiras que passou do lançamento do Felipe Melo para a chegada aqui na direita do Dudu e deu para ver a vantagem que o Palmeiras tem. E lá vem o Palmeiras de novo, Dudu, Lucas Lima, a devolução ficou um pouco longa ali. Rodrigues chegou para fazer o ponto. Lucas Lima com o Marcos Rocha. Boa bola para o Dudu em velocidade, ele tentou o cruzamento. Também a bola alta, lá na marca do tênalti, desvio de cabeça. Alves domina ali dentro da grande área, rolou para trás, tentou prender. Esse é o cantilho, fez o corte bonito, cavadinho. A bola chegou aqui no lado esquerdo, está em pique. O Théo Gutiérrez deu o jogo na sua característica, recebeu o Alves. O que ele tentou virar foi bloqueado pelo Marcos Rocha, mas a bola chegou aqui no Mier. Lucas Lima, virada de jogo para o Dudu, é um bom contra-ataque do Palmeiras. Borra, passa o lançamento para ele, ficou um pouco longo. O cantilho fazendo boa abertura lá na direita, chegou o Piedra Ita. Fez o corte, perna esquerda, cruzamento, nada, desvio do... Lucas se manda, ele prefere a jogada lá pelo lado esquerdo com o William. Este é o Bruno Henrique. Daí para o Dudu, molhou lá para o meio da grande área, preferiu rolar a Lucas Lima. A última tentativa da tabela, o Arias acabou ficando com ela. O Palmeiras vem para a grande área, o Palmeiras traz todo mundo para a marcação. Lá vem a bola ali no meio, desvio de cabeça. O Piedra Ita lá na direita, mas o Victor Gui está atento, chega para fazer o corte. De qualquer forma, o Júnior tem lateral para cobrar. Escanteio cobrado pelo Tchará. Segunda trave, a bola vai passando, brigando ali. O Arias, o ataque. Bola até o Gutiérrez, disparou, tentou ir para a grande área, grande fita. Rasga por baixo, o Victor Gui. Até o Gutiérrez fica desesperado, queria um pênalti, vai. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. O Tchará levantando a bola para a grande área, subiu lá em cima o Antônio Carlos, fez o corte. Aí o Dudu fica com a sobra. O árbitro apita, a bola volta a rolar aqui na Colômbia. Você curtindo com exclusividade a estreia do Palmeiras na Libertadores 2018. Voltou no Tchará, lá vem cruzamento, veio pelo chão. O Thiago fez o corte, ela volta no Tchará, tentou limpar ali. Chega para fazer o corte. Aí o Tchará... Aí o toque errado mais uma vez, o Palmeiras perde. Aqui na esquerda, o Willian, vai para o mano a mano ali com o lateral. Fez o corte, foi para dentro da grande área, foi para o chão. Tocou para trás, Lucas Lima tentou clarear, bateu direto. Bola rebatida no Pérez, Borja! Golaço! Gol! Do Palmeiras! Borja! Este é o Borja, tentou de esquerda, foi bloqueado. Bola volta para o Lucas Lima. Deixar curtinho ali, Marcos Rocha. Boa bola para o apoio aqui do Piedra Ita. Chegou em posição de cruzamento, a bola vem na área, subiu para atirar o Thiago Martins. Boa bola para o Willian. Deixa curtinho ali com o Dudu. Agora o Lucas Lima. O Palmeiras, Lucas Lima. Girou, foi para dentro da área, foi para o chão, pediu o pênalti. O Luiz não marca nada e ainda dá toque de mão para ele. Vai buscar a linha de fundo, chega rasgando por baixo o Pérez. E a bola espirrada fica ali. Agora é curtinho para trás ali no cantilho. Mais atrás o pico. Boa bola para o Guerra. Guerra rolou na entrada da área. Bruno Henrique, golaço! Gol! Do Palmeiras! Do Palmeiras! Bruno Henrique em noite de artilheiro! Na bola rolando... ... ... ...